Esse vídeo é um vídeo assim, muito específico. É um vídeo primeiro para agradecer a todas as pessoas que participaram e confiaram no meu trabalho. Presidente da Associação Brasileira de Boxe, Alessandro Leite, formou vários atletas, foi campeão também brasileiro e de vários títulos. O nosso parceiro também, Cesar Figueiredo, que também formou um monte de atleta, um monte de professor. Foram pessoas pelas quais eu passei na minha história e que acreditaram no meu trabalho, desde o Kelvin em Angra dos Reis, que foi um grande treinador também para mim, no Muay Thai, no caso. O Ronaldo Sica, que está sempre aí na atividade, que é aluno, um dos primeiros alunos do nosso grande mestre, Cláudio Coelho. Luiz Doria, queria agradecer especialmente aqueles que participaram do canal. Luiz Doria esteve aqui com a gente, formou grandes atletas a nível mundial e internacional e acreditaram no meu trabalho. participaram dos vídeos comigo e valorizaram o trabalho que a gente tem feito para trazer boxe ao máximo de pessoas possíveis. Mas, infelizmente, tem muita gente que não tem um pensamento parecido com o nosso, que não está muito preocupado em engrandecer o esporte, em agregar o esporte. Estou preocupado com coisas mais subjetivas, coisas às vezes que não são tão importantes quanto o bem do esporte para o país, como um todo. Eu sou um cara que eu fui criado por um pai que é Karateka e eu sempre segui o Bushido. Para quem não sabe o que é o Bushido, o Bushido é uma doutrina que o Samurai seguiu há muitos anos, há muitos séculos atrás, que é baseada em sete virtudes. A primeira virtude é o Gui. O Gui é justiça, é a primeira. Justiça no sentido de ser justo consigo mesmo e com o próximo. A moralidade no sentido de buscar algo que é moral, algo que é sério, algo que é próximo até ao justo. Atitude direta, razão correta, o que é razão correta para o Oriental é ele estar no caminho certo, ele está tentando buscar algo que realmente é bom. E isso ainda é a primeira virtude, tá, é o Gui. E a segunda virtude, que é o Yu, que é coragem e bravura. A terceira, que é o Jin, que é compaixão e benevolência. O Samurai, o guerreiro, ele busca a compaixão e a benevolência. Ele não quer o mal, ele quer o bem, na verdade. O rei, que é polidez, cortesia e amabilidade. Eu acho que, eu não vou nem falar os outros, mas só o rei, vamos falar sobre o rei. Polidez, que é você tratar as pessoas bem, sempre, independente de quem seja. A cortesia, que é você ser grato às pessoas. Você ser cortês às pessoas. Você ser bom, desejar o bem. E a amabilidade. O que é amabilidade nesse mundo de hoje em dia? As pessoas são cruais, as pessoas são competitivas e elas esquecem de ser boas umas para as outras. Então a amabilidade está cada vez mais longe da nossa realidade. Eu sigo essa doutrina, eu acredito nisso. Isso é parte de mim. E vamos falar um pouquinho então sobre um outro lado também que eu acredito muito. Eu acredito muito em Freud. Quando a gente pensa no ser humano, Freud foi o grande rei da psicanálise, um grande pensador, um grande filósofo, um grande psicanalista. Ele fala sobre muitas coisas, mas uma coisa que ele fala com muita propriedade é sobre os instintos. Nós somos movidos por instintos. O instinto de competitividade, o instinto de inveja, incompreensão. Instintos naturais. Eles são fáceis de se vivenciar. Criticar, questionar, não aceitar. Essa coisa do ego, sabe? Ele fala muito sobre o ego. E uma das coisas que ele fala sobre o instinto é que a evolução humana está diretamente ligada ao controle do instinto. O homem evoluído é o homem que consegue dominar, renunciar e aceitar o próximo. Renunciar aos seus instintos de agressividade, de incompreensão e aceitar tanto o próximo quanto o mundo que o rodeia como ele realmente é. Mas isso é uma coisa extremamente difícil. É muito difícil você aceitar a realidade daquilo que você não conhece, porque às vezes você se assusta com isso. E quando a gente se vê assustado, incomodado com alguma coisa que você não aceita, seja qual for o motivo pelo qual você aceita ou não aceita, você às vezes se coloca em uma posição defensiva na qual você acaba causando mal, sabe? Causando mal a pessoas aleatórias. Ao cara que fechou você na rua, no trânsito, que você mal sabe qual é a história dele, mas ele te fechou e você tem aquele ódio, aquele rancor gratuito. E que muitas vezes o cara nem viu você. Mas, naquele momento você tem aquele rancor, aquela raiva, aquele sentimento negativo, que na verdade o ódio é um veneno que você toma no intuito de matar outra pessoa. Faz mal pra você. Tem uma alegoria chamada mito da caverna. Eu vou falar um pouquinho sobre filosofia. Já que a gente está falando de pessoas, eu acho que os filósofos que são os grandes pensadores, eles falavam, eles buscavam a verdade. E quando a gente fala de pessoas, a gente tem que buscar a verdade. O mito da caverna, eu vou resumir, é uma história onde uma tribo vivia dentro de uma caverna e ali eles existiam. Eles nunca tinham saído da caverna. Em um dado momento, um deles é levado pra fora da caverna. E quando ele é levado pra fora da caverna, ele vê que o mundo não se resume só àquelas sombras e àquela realidade escura que ele acreditava que era a realidade. Então, a partir dessa visão, ele começa a ter uma visão totalmente, completamente diferente daquilo que era a realidade e era a verdade pra ele antigamente. Que era aquilo do senso comum, que era aquilo que ele acreditava normal, é aquilo que ele entendia como sendo o único caminho, que é o caminho dele. Aí a gente volta pra teoria de Freud. Nesse momento, a gente está dominando nossos instintos naturais de aceitação de grupos, sabe? E nesse momento, quando ele volta, ele é criticado. Todos criticam ele. Todos julgam ele como sendo errado, porque ele dizia que a verdade era diferente da verdade que todos diziam que era o certo. Esse, aquele que viu a verdade, que viu a luz, muitas vezes, não vai ser o que vai ser o líder pra todos. Muitas vezes, ele vai ser criticado. A diferença está em um detalhezinho. Na diferença entre o inteligente e o sábio. A diferença entre o inteligente e o sábio, dentre outras, é que o inteligente aprende com seus próprios erros. E o sábio aprende com os erros dos outros e evolui a partir disso. A consciência das fraquezas, essa relação da consciência das fraquezas, da consciência das fraquezas de si e do outro, é o que faz o limiar entre o inteligente e o sábio. O inteligente, ele usa da fraqueza dos outros para o seu benefício, para crescer, para evoluir, para se vangloriar. Ele é baseado, voltando da teoria de Freud, ao ego. Ele se vangloria do que ele é ou acredita ser para se colocar como algo melhor. Enquanto o sábio, ele conhece, reconhece o seu erro, reconhece a sua fraqueza e busca melhorar a fraqueza do próximo. Ele busca ajudar gratuitamente aqueles que precisam, a fim de que as fraquezas sejam diminuídas. Pois ele sabe, pois ele aprendeu que o erro pode ser reflexo de uma fraqueza. E, por sua vez, ele quer que os outros, que muitas vezes não são tão sábios ou não são tão inteligentes, possam ter a possibilidade de aprender como ele aprendeu, a entender os seus erros e as suas fraquezas da melhor forma possível. Não vou me aumentar muito aí no papo não, porque eu gosto de falar sobre essas coisas, sabe? Então, senão eu vou falando para sempre. Eu vou falar só sobre um cara que eu gosto muito, que é Sócrates. Vai ser o último filósofo que eu vou falar, tá, galera? Sócrates, ele tinha uma teoria das três peneiras. Meu sonho é que todos tivessem conhecimento dessa teoria. Então, vou falar para vocês que são meus seguidores, que são pessoas que fazem questão de saber o que eu penso. E também para todos esses que participaram dos vídeos comigo, que também acreditam no meu trabalho. Não para quem me critica ou coisa parecida, porque a esses eu tenho só desejos de que evoluam, de que cresçam cada vez mais, para que seu tempo possa ser dedicado cada vez mais ao seu trabalho, e não a outras coisas que não vão me fazer bem. As três peneiras de Sócrates são... É uma alegoria, eu vou contar a alegoria que fica mais legal. Chegou uma vez, Sócrates era um grande filósofo, né? Chegou uma vez um rapaz a ele falando que queria lhe dizer uma história. Antes do rapaz começar a falar, Sócrates interrompeu ele e falou Meu filho, você conhece as três peneiras? Você está usando as três peneiras antes de vir falar comigo isso que você diz que quer me dizer? E ele questionou Que peneiras são essas, mestre? Eu não sei quais são elas. Então, vou lhe dizer A primeira peneira é a peneira da verdade. Aquilo que você tem a dizer, para mim e para todos que você deseja dizer, é irredutivelmente uma verdade, inquestionavelmente uma verdade. É algo que não seja avaliado a partir de pontos de vista. É algo que seja inquestionavelmente uma verdade. Se é, vamos à segunda peneira. A segunda peneira é a da bondade. Você acredita que aqui, isso que você acredita que seja uma verdade inquestionável, é algo que é bom, que é para o bem? Algo que se for dito, vai trazer o bem para você e para as pessoas que ouvem? É isso que você está semeando, é isso que você está colocando dentro da cabeça das pessoas, o bem? Quando você diz isso que você diz? Se é, vamos à terceira peneira, a necessidade. Diante da verdade, diante da bondade. Mesmo assim, é realmente necessário que você diga? É necessário que você faça o que você faz para o bem ou para agregar alguma coisa? Será que o que você está fazendo realmente é algo que vai ser justo? Que vai ser vantajoso? Que vai ser ético? Que vai ser moral? Que vai trazer o bem? Se o que você faz, se o que você diz, se o que você acredita, se essa notícia aprendiz, que você está jogando aqui para mim, se isso é algo que passa pelas três peneiras, eu faço questão de ouvir. Se não, guarde para você e busque verdades às quais você possa agregar a vida de todos que têm ouvido. Essa é a minha mensagem para todo mundo que está aí. Eu quero que vocês evoluam, galera. Todo mundo que me segue aí no canal, não esqueçam de assinar o canal, seguir no Instagram, a gente tem feito um trabalho bem legal. E não se percam, não se percam, meus filhos. Hoje em dia é muito difícil ter um norte nessa vida. É muito difícil fazer o bem. Então, se vocês podem fazer o bem, galera, façam sempre. Tamo junto. Boxe.